Mãinha, eu vou tomar esse danone que maninha comprou, viu? Não, não é hora de tomar danone não, meu amigo. E outra, esse danone aí é pra dividir pra você e girlene, viu? Armaria, não. Eu queria tomar um era sozinho. Pois trabalhe e compre, que aí você pode lagar até 10 danones nos peitos que eu não tô nem aí. Deixa eu tomar, vai, mãe. Eu já disse que não é hora. Deixa pra tomar de tardezinha, rapaz, na hora da merenda. Parece que tá aí com a fome braba. Eu tomo só a minha parte e deixar de girlene. Eu não te digo mais nada, viu? Vai, Mãinha. Deixa só um pouquinho. Boca de sandália, boca de sacola das alças arrebentadas, boca de tamanco plataforma. Tu não tá escutando eu te dizer que tu não vai tomar danone agora ou eu estou falando grego, hein? Hum, falando grego, falando grego. Só falar nem português direito. Como é, menino? Espera bem aí. Espera. Ai, 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 ai.